Olá, tudo bem gente? Vou esperar um pouquinho para que os seguidores comecem a entrar e aí a gente já começa a fazer essa live, tá bom? Hoje eu separei um assunto bem interessante para a gente conversar. Ah tá, a Tati já entrou, então o pessoal já tá entrando. Ó, seguinte, hoje eu reservei um assunto bem interessante que é assim, como que é a consulta de cirurgia plástica, quais são os exames que a gente pede e como que funciona todo esse processo até você fazer a tua cirurgia, tá bom? Então é o seguinte, gente, quando você marca uma consulta com cirurgião plástico, durante a consulta, o que é importante você, na verdade, conversar com o seu médico? É super importante você ver, por exemplo, se o médico, ele realmente tem o título de especialista, se ele é cirurgião plástico. Oi Tati, obrigado. Bom, o título de especialista, gente, é aquele que tá ali atrás, ó, tá vendo? Então o cirurgião plástico, quando vai fazer uma cirurgia plástica em você, ele tem que ter o título de especialista. E como que é a formação de cirurgião plástico? Só para vocês saberem, para a gente se tornar cirurgião plástico, a gente tem que fazer os seis anos de medicina, depois a gente presta uma prova para entrar na cirurgia geral, daí a gente faz mais dois anos de cirurgia geral e depois a gente faz mais três anos de cirurgia plástica. Então, no total, são 11 anos de formação de um cirurgião plástico. No meu caso, eu fiz também o mestrado, tá? Porque eu dou aula, vocês já sabem quem me acompanha, eu dou aula já na residência de dermatologia, lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, há 23 anos, né? Então, assim, a formação de um cirurgião plástico, ela é muito longa, muito extensa. E aí é super importante você saber se o médico que vai fazer a tua cirurgia, se ele tem realmente o título de especialista, tá? Você consegue ver isso no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e você consegue ver isso também no site do Conselho Regional de Medicina, da tua região. Cada estado tem um Conselho Regional de Medicina, é só você entrar no site, colocar lá o CRM do seu médico ou o nome dele, você vai saber qual que é a especialidade dele, tá bom? Bom, durante a consulta, o que que acontece? Eu vou, aliás, eu vou deixar uma coisa bem clara, tá gente? Eu vou falar como que funciona a minha rotina de trabalho, a minha consulta com a paciente, a paciente nova, né? Que vem aqui a primeira vez. Mas, cada médico tem uma forma de trabalho, né? Tem uma metodologia, uma rotina diferente de trabalho. Então, eu vou falar aqui pra vocês como que eu trabalho. Mas, cada médico tem um jeito diferente, tá? Então, você precisa seguir como que é a rotina de trabalho do seu médico, do médico que você escolheu pra fazer a tua cirurgia plástica, tá bem? Bom, então, durante a consulta, eu costumo conversar com a paciente e indagar, a gente conversa pra ver o que que é que ela quer fazer, o que que tá incomodando no corpo dela. Por exemplo, se é a mama, que a mama tá muito grande, que a mama tá flácida, tá caída, ou que a mama tá pequena, ela gostaria de aumentar, colocar um silicone, tá? Ou, às vezes, é só a flacidez, então, ela gostaria de levantar a mama. Então, a cirurgia indicada seria a mastopexia. Então, a gente conversa, primeiro, sobre o que é que tá incomodando. E depois, eu pergunto, a gente começa a falar sobre a saúde. Porque é muito importante a gente saber como que anda a sua saúde, né? Se a sua saúde tá perfeita pra você poder fazer uma cirurgia plástica. Porque, afinal de contas, a cirurgia plástica é uma cirurgia estética, né? Você não é obrigado a fazer a cirurgia. Você tá fazendo porque você quer. Então, a gente precisa tá munido, né? De muita segurança, com os exames necessários, e ver como que tá a sua saúde, fazer uma avaliação cardiológica de outros especialistas, se for necessário, pra gente ver se a sua saúde tá perfeita pra você fazer a cirurgia. Então, tudo isso, a gente vai investigar durante a sua consulta, tá bom? Bom, então, depois que a paciente me conta o que que tá incomodando ela, o que que ela gostaria de fazer, eu vou, então, questionar sobre como está a saúde dela, né? Se ela tem problema de pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem problema no coração, tá? Se ela toma algum tipo de remédio. Oi, Nádia, tudo bem? Se ela toma algum tipo de remédio. Então, tudo isso, a gente vai questionar. Se ela já fez alguma cirurgia anteriormente, não necessariamente a cirurgia plástica. Às vezes a pessoa operou a amígdala, operou o apêndice, a vesícula. E aí, como que foi a cirurgia? Se correu tudo bem? Se ela não teve nenhum problema? Então, tudo isso, a gente conversa durante a primeira consulta, tá? Bom, e também uma coisa que é super importante, qual o medicamento que a paciente toma? Então, por exemplo, a paciente que toma pílula anticoncepcional ou reposição hormonal, eu geralmente suspendo essa medicação um mês antes da cirurgia, tá? Porque essas medicações, elas não são boas, não é bom que você esteja usando no período em que você for fazer a cirurgia. Então, eu peço para a paciente suspender a pílula anticoncepcional e a reposição hormonal, tá bom? Eu fiz aqui um guia, gente. Eu estou olhando aqui pelo guia, tá? Pela colinha que eu fiz aqui. Bom, então... E aí, por que é importante saber se a paciente já fez alguma cirurgia? Porque, às vezes, ela pode ter tido algum problema na anestesia ou ela teve, às vezes, alguma alergia, alguma medicação. Então, é super importante. Além de saber se ela tem algum problema de saúde, como esse que eu falei, se ela tem alergia a alguma medicação, porque a gente vai usar antibióticos, nós vamos usar analgésicos, né? De pirona, por exemplo. Então, tem que ver se a paciente tem alergia para a gente evitar de utilizar isso durante a cirurgia. Uma outra coisa que, às vezes, a paciente tem alergia é de antissético, porque antes de fazermos a operação, a gente aplica um antissético para higienizar o local da cirurgia. E tem gente que tem alergia ao antissético, né? Então, a gente tem que investigar tudo isso, tá bom? Bom, depois disso, o que acontece? A gente vai examinar. Eu vou examinar o paciente e dar a minha opinião, né? Às vezes, o que a paciente quer fazer, às vezes, não é possível de ser feito. Ou tem que ser feito de uma forma diferente do que ela imaginava, tá? Então, é super importante, na primeira consulta, essa conversa, examinar o paciente para ver como que está, de fato, a mama dela. Às vezes, ela não precisa colocar um implante de silicone. Às vezes, a mama dela, ela só é flácida. A gente só precisa levantar, fazer a mastopexia. Então, tudo isso é importante durante o exame físico, tá? No exame físico também, a gente... Eu vejo, por exemplo, como que está o peso da paciente, né? Porque, por exemplo, a paciente que quer fazer uma lipoaspiração ou também quer fazer uma abdominoplastia, sobretudo nessas cirurgias, é super importante que você esteja próximo do seu peso ideal, né? Porque, às vezes, se você estiver muito acima do peso, seria interessante você perder, emagrecer um pouco antes da operação, tá bem? Bom, e aí, baseado nisso, então, eu examinei a paciente, a gente conversou, eu dei a minha sugestão. Por exemplo, quando é uma prótese de silicone de mamas, eu costumo perguntar para a paciente qual que é o desejo dela, né? Qual que é o tamanho da mama que ela gostaria de ter? Mais ou menos, a gente chega num consenso e a gente escolhe o tamanho do implante. A gente procura escolher o tamanho da prótese juntos, tá? Bom, a gente tem como testar isso aqui no consultório, a gente faz isso, a gente experimenta os vários tamanhos para a paciente, para a gente chegar num consenso do que é possível também ser feito. Porque, às vezes, a prótese que você quer colocar, a gente não consegue pôr. Então, precisa ver se cabe também, se o tórax da paciente comporta aquele tamanho de implante. Oi, Genilda, tudo bem? A minha clínica, ela fica no Tatuapé, tá? O telefone daqui é 942407750. Daí você fala com a Érica, que é a minha assistente, e ela vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas, vai te orientar, tá bom? Bom, aí depois de examinar a paciente, dar a minha opinião, a gente chegar a uma conclusão do que seria melhor para ela, né? Eu vou explicar sobre as cicatrizes, onde são posicionadas as cicatrizes, né? Porque cada cirurgia tem um tipo de cicatriz diferente. E é interessante falar sobre a cicatriz, porque cada paciente tem um tipo de cicatrização, gente. Então, existe, por exemplo, uma cicatriz chamada queloide, não sei se vocês já ouviram falar, é uma cicatriz mais grossa, que é mais comum em pessoas de pele morena, orientais, mas isso não quer dizer que uma pessoa de pele clara, de pele branca, não possa ter o queloide, tá? Mas algumas regiões do corpo, por exemplo, na pálpebra, não existe a incidência de queloide, tá? Então, não existe queloide na pálpebra, tá bem? Dos exames, quais são os exames que a gente costuma, que eu costumo pedir para os pacientes? Então, tem alguns que são de praxe, né? Mas esses exames também são os exames que eu costumo pedir. Então, você tem que ver com o teu médico quais são os exames que ele costuma pedir, tá? Por exemplo, os exames de sangue, a gente tem vários exames de sangue, tanto para ver anemia, para ver como que está a sua saúde, a questão do fígado, a coagulação do sangue é super importante, para ver se você tem uma coagulação normal do sangue, né? E isso é muito importante. Então, eu peço também exames de urina, para ver se você não está com uma infecção urinária, porque se você estiver com uma infecção urinária, você não pode fazer a cirurgia naquele momento. A gente precisa tratar a sua infecção urinária para depois você fazer a cirurgia. Então, todos esses exames são super importantes, tá? Por exemplo, o teste de gravidez para a mulher que está em idade fértil, que tem, né? Vida sexual ativa. É super importante saber se você não está grávida antes de fazer a cirurgia, para não operar a grávida, tá? Outro exame que é super importante são os exames cardiológicos. Por quê? Você precisa estar também com a saúde cardiológica em dia. Então, eu peço o raio-x de tórax, o teste ergométrico, que é aquele teste na esteira, né? Porque durante o exercício na esteira, a gente vai ver se o seu coração tem um bom funcionamento, tá? Além do teste ergométrico e do raio-x de tórax, a gente pede também o ecocardiograma, tá? Que também vai avaliar a sua saúde cardiológica. No raio-x de tórax, a gente vai ver como que estão seus pulmões, se os pulmões estão limpos, se você não tem nenhum problema no pulmão. E também o tamanho do coração, se o seu coração é um coração saudável, porque no raio-x de tórax a gente também consegue visualizar isso, tá? E aí, baseado nesses exames, você também vai passar com o cardiologista. Eu gosto que as pacientes passem com o cardiologista pra ele também dar uma examinada nesses exames, examinar você, ver como que está a sua saúde pra você fazer a cirurgia com tranquilidade, né? Porque a cirurgia, ela não deixa de ser um estresse pro seu organismo. Então, é importante que você esteja com a saúde em dia, tá bem? Por exemplo, faz de conta que você vai fazer a cirurgia da mama. Então, eu preciso de um exame específico da mama pra ver como que ela está antes da cirurgia. Então, as pacientes mais jovens, que têm menos de 40 anos, eu costumo pedir ultrassom de mama, tá? Se a paciente tem mais de 40 anos, a gente pede a mamografia, porque a mamografia envolve radiação, né? Do raio-x. Então, a gente começa a pedir pras pacientes quando elas estão numa idade mais avançada, tá? Acima de 40 anos. E aí, caso apareça alguma lesão, tanto no ultrassom da mama, quanto na mamografia, eu geralmente peço uma avaliação do mastologista pra ele avaliar. Às vezes você tem algum nódulo, esse nódulo pode ser benigno, então o mastologista vai avaliar e de repente ele pode pedir algum exame mais aprofundado dessa lesão. Bom, se a mamografia e o ultrassom da mama estão normais, então você está autorizado a fazer a cirurgia da mama, tá? Tanto a redução, quanto a mastopexia que é pra levantar, quanto o aumento, né? Colocação do silicone, tudo isso, tá? Por exemplo, se você vai fazer uma lipoaspiração no abdômen ou uma abdominoplastia, eu costumo pedir ultrassom do abdômen, uma ultrassom geral, pra gente ver como que estão as condições. Se a sua vesícula, se você não tem pedra na vesícula, como que está o seu fígado, as outras estruturas dentro do seu abdômen, pra que você faça a cirurgia da abdominoplastia com tranquilidade, tá? Sem ter nenhum outro problema dentro do seu abdômen. E aí, um outro exame que eu costumo pedir também é o ultrassom da parede abdominal, que é essa parte aqui da frente do abdômen. Pra quê? Pra gente ver se você não tem alguma hérnia, alguma lesão na parede abdominal. E por que que isso é importante? É importante a gente saber disso antes, pra gente corrigir, tá? Durante a cirurgia. Uma outra coisa que é importante no ultrassom da parede abdominal é justamente a diástase do reto abdominal, né? Vocês falam tanto, a paciente tem a diástase, que é o afastamento ali do músculo, aqui o reto abdominal. A mulher que teve a gravidez, então, esticou muito o abdômen, né? E esses músculos se afastam. E na abdominoplastia, a gente corrige dando pontos, unindo esses músculos aqui na linha, na frente do abdômen. Então, onde que a gente consegue fazer o diagnóstico de diástase do reto abdominal? No ultrassom, tá? Também da parede abdominal. A pessoa também que era obesa, né? Que perdeu bastante peso e vai fazer a cirurgia, ali também, no ultrassom, a gente consegue ver se ela tem a diástase do reto abdominal, tá bom? Bom, acho que é isso, gente. Então, assim, de exames que a gente pede, basicamente é isso. Então, assim, a gente pede os exames gerais e alguns específicos dependendo da cirurgia que a paciente vai fazer ou de algum problema de saúde que ela tenha. Então, por exemplo, se ela for diabética, ela vai fazer exames mais apurados de diabetes e, às vezes, a gente pede também uma avaliação de um endocrinologista, tá? Então, tudo isso para que a gente assegure, que a gente tenha segurança de fazer a cirurgia. Bom, depois de feito e pedido todos esses exames, a paciente vai retornar com os exames prontos. Nós vamos ver se está tudo ok, se o cardiologista autorizou a cirurgia e a gente vai, então, marcar a cirurgia, tá? E como que vai ser o preparo para você... Oi, Fátima, tudo bem? Como que vai ser o preparo para você ir para a cirurgia? Então, por exemplo, a paciente que vai fazer a abdominoplastia, por exemplo, lipoaspiração, existem cintas específicas para essa cirurgia, né? Então, o seu médico vai te indicar qual a cinta. No meu caso, eu não costumo usar uma cinta, assim, muito, muito apertada, porque isso também pode causar dor no pós-operatório. Porque, afinal, você vai inchar um pouco, vai ficar um pouco inchada e uma cinta extremamente apertada pode ser desconfortável para você usar, tá? E depois você vai desinchando e você pode pedir para uma costureira apertar essa cinta, por exemplo, tá? Mais para frente. A paciente que vai fazer, por exemplo, a mamoplastia, vai operar a mama, então existem alguns sutiãs específicos também, tá? Para a cirurgia. Geralmente, o sutiã que eu utilizo é um sutiã que abre na frente com dois fechos, tá? Para que ela consiga regular. Então, no começo, ela vai deixar mais apertada, depois, no começo, deixa mais fronjo e depois vai apertando mais conforme a mama vai desinchando, tá bem? Eu costumo pedir para a paciente comprar uma meia, né? Uma meia elástica para a gente usar durante a cirurgia e depois também. Uma coisa que eu recomendo para a paciente comprar, eu já prescrevo toda a medicação que ela vai usar depois da cirurgia, então, o uso de antibióticos, analgésicos, que daí ela deixa já tudo prontinho para quando ela chegar do hospital, para ela utilizar sem problemas, né? Se ela vai fazer a cirurgia da blefaroplastia, eu já peço para comprar, então, as gases, o soro fisiológico que ela vai deixar lá na geladeira, né? Ficar bem geladinho para ela fazer a compressa depois. Algum colírio que eu costumo prescrever para usar depois da blefaroplastia. Então, eu costumo já deixar tudo certinho para quando você chegar do hospital, já está tudo em casa, tá? Um outro conselho que eu daria é o seguinte, para você procurar fazer, conversar com o seu médico para fazer a cirurgia num local seguro, né? Eu, vocês que me acompanham, acompanham o meu trabalho, eu só opero em grandes hospitais, não é verdade? Então, eu opero no Hospital São Luís, Anália Franco, aqui em São Paulo, e o Hospital Nipo Brasileiro, tá? Que aqui na minha região, são excelentes, são hospitais que eu confio muito. Então, assim, converse com o seu médico para você operar, fazer a cirurgia num local seguro, que tenha todas as condições para a gente fazer uma cirurgia com segurança, tá? Isso é muito importante. Ó, a Fátima, ela falou assim que o sonho dela, deixa eu ver aqui, é levantar os seios comigo, né? Poxa, Fátima, obrigado, para mim vai ser uma honra, viu? Então, na verdade, essa cirurgia, gente, chamada mastopexia, é quando a mama está flácida. Então, a gente retira, remove o excesso de pele e coloca a mama numa posição mais alta, né? Assim, a mulher, ela vai poder usar uma blusa sem sutiã, uma blusa de alça, né? Ou um tomara que caia, coisa que provavelmente a Fátima não consegue fazer no momento, né? Então, ela fica dependendo do sutiã. Então, isso é muito chato. Então, você consegue, depois da cirurgia, se livrar desse sutiã aí, né? Poder usar uma blusa sem sutiã, tá? Então, é isso, gente. E depois da cirurgia? Depois da cirurgia, então, quando você volta do hospital, cada cirurgia tem um... Aí, tá vendo? Não acertei que o sonho da Fátima, da Fátiminha é esse mesmo? Que ela fica dependendo do sutiã, né? Mas tem jeito, tem como resolver o seu problema. Tá, Fátima? E aí, depois da cirurgia, a gente ir em casa, cada cirurgia tem um cuidado diferente, tá bom? Então, por exemplo, na abdominoplastia, eu não costumo deixar minhas pacientes assim, com a... muito curvada, não. Porque tem paciente que chega para mim e fala, mas eu vou andar dobrada, curvada? Não. Geralmente, eu costumo deixar uns 3, 4 dias, não curvada, mas assim, para você não ficar puxando muito, para não forçar a sua cicatriz, né? Uma outra coisa que eu recomendo é que você não fique deitada na cama dia e noite. Isso não é bom para a circulação do sangue no corpo. É bom você caminhar, fazer pequenas caminhadas dentro de casa, né? Comer na mesa, ir para o sofá um pouco, manter-se bem hidratada, tomar bastante líquido. E como que você vai saber se você está bem hidratada? Principalmente depois de uma lipoaspiração, com abdominoplastia, né? Se a sua urina está clarinha, tá? Se a sua urina está clara, é sinal de que você está bem hidratada. Tá? E às vezes eu peço para a paciente tomar um Gatorade, né? Que é alguma coisa que repõe, que hidrata bastante. Então é uma coisa que eu gosto de pedir para a paciente comprar. Uma outra coisa assim, a paciente que vai, que vai, por exemplo, que faz a blefaroplastia, que é essa cirurgia da pálpebra, gente, para tirar o excesso de pele, aquelas bolsas, para dar uma refrescada no olhar. Então depois ela vai fazer a compressa, né? Vai colocar o sorinho que eu peço para comprar, deixar na geladeira e vai pingando. Lava sempre a mão antes de fazer a compressa. Daí coloca a gase e vai pingando o soro, molhando, fazendo a compressinha. A Tati está falando aqui, o senhor podia ser de Dourados, Mato Grosso do Sul. Oi Tati, obrigado, viu? Pela confiança, seria uma honra. Mas aqui o trabalho é tão puxado, não tem como eu atender em outro lugar, viu? Não consigo, não dá tempo. É muito trabalho aqui em São Paulo. Mas seria uma honra, viu? Trabalhar aí na sua cidade em Dourados. A Josi, gente, ela está perguntando assim, A lipo é feita com corte? Sim. Na verdade são cortes assim milimétricos, é quase um furinho, tá? Por isso que praticamente nem aparece o furinho da lipo. E eles são colocados em pontos estratégicos, para que eles não fiquem aparentes. Mas mesmo que ficassem em um ponto mais aparente, é tipo assim, 2, 3 milímetros, tá? É só o orifício para passar a cânula, tá? A Astrid, gente, ela é do Chile, viu? Ela é chilena, mora no Chile. E ela segue meu... Ela me acompanha nas redes sociais. Ela é muito querida. Diga a Fatiminha, vamos ver aqui. Doutor Ed, eu tenho nódulos estáveis. Eu posso fazer? Porque faço mamografia todo ano. Pode sim, viu? É o seguinte, você vai conversar com o seu mastologista, né? O médico ginecologista que cuida das mamas. E ele vai dizer, como você está dizendo aí que eles são estáveis, provavelmente são fibradenomas. E aí ele liberando, falando que você pode operar, não tem problema, você pode fazer a cirurgia, tá? Bom, gente, acho que é isso. Ah, veio uma pergunta aqui da Beth. Doutor Ed, adoro você, mesmo se sente conhecer ainda. Poxa, Beth, obrigado, viu? Obrigado por acompanhar meu trabalho. Eu fico muito feliz, né? Que meus seguidores me acompanhem. Que vocês façam perguntas, mandem perguntas pra mim no direct. Curtam as minhas postagens. Pra mim é super importante. A Eli está fazendo uma pergunta aqui. A mastopexia é indicada pra seios muito caídos? Exatamente. A mastopexia, na verdade, seria só levantar a mama, tá? Não seria reduzir e nem aumentar. Então, por exemplo, a mulher que tem a mama muito grande, a gente chama isso de uma... A cirurgia que estaria indicada seria a mama ou plastia redutora. Ou seja, a gente vai reduzir o tamanho. Mas nós vamos também levantar a mama. Quando é só a mastopexia, é só levantar a mama. Então, a mulher já tem volume, não é uma mama muito grande, que precisa ser reduzida. Então, a gente vai só levantar essa mama, tá? Mas a mastopexia, ela pode ser acompanhada também do implante de silicone de mama, que é a colocação da prótese mamária. Porque, às vezes, a mama é caída, é flácida, mas ela não tem volume. Ela é muito pequenininha, a caída. Então, nesses casos, a gente precisa colocar uma prótese pra dar volume e firmeza pra mama. Então, nesse caso, seria a mastopexia associada com o silicone, o implante de silicone de mama, tá? A Sônia, aqui ela tá falando, é verdade, que quanto menos gordura no abdômen, pós-operatório... Ah, ela tá perguntando, é verdade, que quanto menos gordura no abdômen, o pós-operatório, você sente menos dor? E por isso é preciso emagrecer? Não, Sônia. Sônia, deixa eu falar uma coisinha. A dor no pós-operatório, ela tá muito relacionada também, primeiro com uma questão pessoal. Tem gente que é mais sensível pra dor, né? Você sabe disso. Tem gente, por exemplo, vou dizer uma coisa. As mulheres são mais fortes pra dor, viu? Vocês são muito fortes. Nós, homens, a gente é muito mole. Você pode ver que uma dor de cabeça, o cara, a gente já cai, né? Uma gripe, o homem já cai de cama. E a mulher não, é batalhadora, é muito forte. Então, uma coisa é a resistência pessoal. Então, tem gente que tem mais resistência à dor e tem gente que tem menos resistência à dor. Primeira coisa é isso. Segundo, outra coisa que estaria relacionada é com a técnica utilizada. Às vezes, uma técnica mais traumática pode causar mais desconforto, mais dor, tá? Então, não tem a ver com a quantidade de gordura. O que, quando... A gente pede aqui pra vocês emagrecerem, como ela perguntou aqui, a Sônia, pelo seguinte. Gente, pensa bem. A cirurgia plástica não é um método de emagrecimento. Isso eu sempre falo pra vocês, né? A cirurgia plástica, ela tira gordura localizada. Então, uma lipoaspiração, a gente consegue tirar aqueles pneus, tirar a gordura aqui do abdômen, dar uma cinturada, tá? Mas se você estiver muito acima do seu peso, a gente não consegue deixar você magra na cirurgia, né? Então, a cirurgia plástica não vai te emagrecer. Ela vai tirar gordura localizada e flacidez, tá? E corrigir, por exemplo, a diástase do músculo reto, aqui o abdominal. Então, a gente pede pra você emagrecer, porque senão o resultado não vai ficar tão bonito. Você não vai ficar tão satisfeita. E você pode emagrecer antes da cirurgia, e você pode emagrecer depois também, tá? Não tem problema. Então, por isso que a gente pede. Então, emagrecer não está relacionado com dor no pós-operatório, mas sim com o resultado, porque quanto mais magra você estiver, mais bonito vai ficar, tá? Vamos ver o que a Fátima colocou aqui. Eu amo você, doutor, e vou realizar esse sonho. E quero com você, se Deus quiser. Agora não, porque sei que não é barato. Ah, Fátima, obrigado, viu? Fico muito feliz pela confiança que você tem em mim. Pra mim é uma honra, tá? Poder ser seu médico. Mas nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Isso eu sempre falo pras pacientes. Eu também sempre tive o sonho de ser médico. Eu não vim de família rica. E eu lutei muito pra chegar onde estou hoje. Então, eu digo pra vocês que é possível, né? Então, nunca desistam dos seus sonhos. Sempre corram atrás, tá? Porque a gente consegue alcançar os nossos sonhos, viu? Ó, a Astrid, ela tá falando, adoro você, amigo. Obrigado, eu também adoro você, viu? Você tá sempre acompanhando o meu trabalho. Adoro, adoro você. A Sônia tá falando, eu quero fazer abdominoplastia. Exatamente isso, Sônia. Pra você fazer abdominoplastia, procure estar próxima do seu peso ideal, tá? Você pode emagrecer antes da cirurgia, mas você também pode continuar emagrecendo depois. O que não é legal, você operar muito acima do peso. Porque daí o resultado não vai ficar tão bom, tá? Isso mesmo, Fátima. Nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Bom, gente, acho que é isso. Obrigado aí por estarem acompanhando o Rogério. É o Rogério Krakauer? Meu amigo de faculdade? Acho que sim. O doutor Rogério é cardiologista. Ele se formou comigo na Santa Casa. E outro dia encontrei ele em Mogi das Cruzes, no aniversário do Roberto. Muito bom encontrar os amigos, né, gente? Saudade dessa época. Já deve fazer quase 30 anos isso, eu acho. Nem lembro mais. Bom, é isso. Então, assim, quem tiver dúvida, gente, me escrevam, tá? Falem com as minhas assistentes, liguem aqui. E eu queria agradecer a confiança que vocês depositam em mim, né? Sempre me acompanham e eu fico muito feliz, tá bom? A Fátima tá perguntando se eu faço o reembolso da consulta. Sim, a gente fornece recibo e você faz o reembolso da consulta, tá? Tranquilamente. Então, gente, até mais. Um bom feriado. Eu fiz essa live aqui de surpresa. Mas quero desejar um bom feriado pra vocês. E continuem falando aí comigo, tá? Um beijo, gente. Tchau, tchau.